Eu vi um vídeo de uns caras dando uns tiros, tocando jingle bells numas placas de metal. Você chegou a assistir isso, Chuchu? Quero saber se é verdadeiro aquilo, se dá pra fazer música com armas de fogo. Ó, eu já vi fazer muitas coisas com armas de fogo. Fazer música eu só vi nesse vídeo, mas nada que a gente não possa tentar um dia. Esperar baratear um pouco mais a munição no Brasil, quem sabe a gente consegue, pelo menos tentar. Tá, descontraímos agora o Vitor Brown. É, peraí, Tadu, deixa eu fazer mais uma. Agora ele se soltou. Por que as munições no Brasil, elas são tão caras, hein? Boa. É simples. O presidente Bolsonaro cumpriu uma parte do que ele prometeu, que é flexibilizar a posse de armas de fogo. E uma segunda etapa, falta também instalar mais algumas fábricas de armas de fogo e de munição aqui no Brasil. Hoje nós temos apenas uma. Então eles colocam o preço que quer e nós somos obrigados a pagar. Então o livre mercado nessa parte de munições e armas de fogo, isso pode baratear muito o custo do treino da munição aqui no Brasil. Acredito eu que o presidente Bolsonaro tenha algum plano para isso e está muito próximo de acontecer.